Música Esse ambiente de roda, tem um aspecto social do choro, acho que é uma coisa, você se diverte do choro, sabe? Ele é uma prática musical social, por isso a roda. A roda, ela representa muito, representa que você tem ali as diferentes gerações tocando juntas, aprendendo juntos, o mais velho ensina para o mais novo ou vice-versa. Tenho certeza absoluta que nós não seríamos essa cidade de Londrina se a gente não tivesse o movimento cultural que a gente teve aqui na cidade. Música O primeiro encontro nacional do choro, né? Foi uma coisa que Londrina nunca mais teve, sabe? Os melhores chorões do Brasil desceram todos em Londrina. Música É emoção, quando pega a gente não tem ninguém aqui. Música Tem um valor, o Juliano da Cordeon. Tínhamos o clube do choro aqui, dessa geração de senhores, né? Que se juntaram para fazer um repertório, eles tinham uma organização de ensaios, era bem sistematizado, inclusive eles tocavam nas rádios. É uma grande riqueza, né? A gente ter esse clube, este movimento aqui em Londrina. O que caracterizou esse grupo foi a qualidade, entende? E o amor, né? Pelo gênero de música que eles tocavam. Um repertório riquíssimo. Para a época eles estavam muito acima da média, né? Foi fundamental. Se eles não tivessem existido, não seria como era, né? Não seria como era. Alguma influência teria se perdido no meio do caminho. Olá, eu sou a Luísa. E eu sou a Franciele. Nós somos da Metafixa Produções, uma produtora curitibana com um pouco de pé vermelho. Pois é. Eu morei em Londrina a minha vida toda e na minha época de faculdade conheci o choro a partir da participação em Rodas de Choro e eu acabei me apaixonando pelo ritmo. E a ideia do documentário surgiu, na verdade, como um curta-metragem ficcional. Só que quando a gente começou a procurar, a pesquisar sobre o choro londrinense, a gente descobriu que um curta seria insuficiente para contar toda a importância que o clube do choro teve e ainda tem para a cidade de Londrina. Então reunimos uma equipe de aproximadamente 15 pessoas interessadas e comprometidas que toparam em participar do projeto, mesmo sem recurso de cachê e totalmente independente. Essas pessoas contribuíram para a qualidade do material que temos. Foram mais de nove dias de filmagens em julho de 2015, com 17 entrevistados e mais de 20 rodas de choro filmadas. Música 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 Música